Euclides, um brasileiro produtor de vinhas em Mendoza e hoje com umas novidades aí. Os filhos estão todos aí, né? Alguns, né? Não todos. Talvez alguns dos mais importantes, porque inclui o nosso próprio, que está ali à direita. Mas esse daqui é o nosso chardonnay mais simples. Nós temos dois chardonnays, um menos amadeirado, outro mais amadeirado. Esse é o mais simples. Depois vem aqui o nosso cabernet franco da série Cepas, que nós criamos agora. Um medalhado aqui, que é o Grand Blend da série Prisma. A série Prisma, ela substituiu a série Grand Reserva. Sim. Já que Grand Reserva se formou numa coisa assim, já ultrapassada e tal. Então nós usamos o nome da parte aluvional lá, que é a formação em forma de prisma dos solos. Depois temos aqui o nosso Cabernet Sauvignon da série Parcela. Um tinto já mais reservado em termos de quantidade, uma quantidade bem menor. E à direita aqui o nosso top de linha, que é o Ícono, um Malbec com 85%, bem complementado então pelas demais uvas tintas da nossa propriedade. E há quanto tempo já que você tem esse negócio de produzir vinhos em Mendoza? Começamos com as negociações em 2004, terminamos com a compra do terreno em 2005, portanto estamos há 16 anos lá, né? 16 anos já. 16 anos. E você tem livros sobre harmonizações, que são uma referência, inclusive, outro dia eu vi em cursos de pós-graduação de enologia e eles citam o teu livro, eu acabei vendo isso. Esses vinhos hoje, Mendoza, é um lugar que apesar de ter o melhor Malbec do mundo, tem muitas possibilidades, né? Muitíssimo. Primeiro porque é um local que não precisa de nenhum truque, nenhum recurso especial para fazer vinhos de qualidade. Ele está dentro da melhor área, faixa adequada em termos de quatro estações bem definidas, em termos de altitude, aí é entre 700 e 1.200 metros. Em termos de solo, que é um solo de aluvião, portanto, muito pobre em matéria orgânica. Então tem tudo naturalmente para ser um local de produção de uva e vinho de qualidade, sem falar a parte do sol, né? 300 dias de sol. Que está todo dia ali, é. E que região de Mendoza? Nós estamos no município de Lucã de Cujo, que foi o que eu escolhi há 15 anos atrás para a gente estar, porque era considerada a primeira região de Malbec, lá da região de Mendoza. E, além disso, dentro de Lucã de Cujo, estamos num prisma, daí aquele nome, chamado Alto Agrelo, onde ficam muitos outros vinícolos de renome também, né? Tem a Sétima, tem a Rucamalém, tem muitas outras. E você vende também para a Argentina esses vinhos? A maior parte do nosso vinho hoje é vendido para a Argentina mesmo, eles gostaram do nosso estilo. Nós demos um toquezinho brasileiro no vinho argentino e eles gostaram muito. Buenos Aires compra muito o nosso vinho. Eu diria que em torno de 55% das nossas vendas, que não são tantas também, porque somos uma vinícola boutique, né? 200 mil litros por ano só. Então, 55% do que a gente vende hoje é para a Argentina mesmo. Bom, tanto tempo já produzindo vinhos para a Argentina, vendendo para a Argentina, não é mais uma aventura, né? Parabéns e sucesso aí por muitos anos ainda. O importante para nós agora é conquistar um São Paulo, né? Porque já estamos com o pé fincado no Rio e em Salvador, que é onde moram os sócios, né? E falta agora São Paulinho. Então, nós estamos entrando aqui agora com um pouco mais de expectativa favorável e encorajadora, né? Porque nós, em São Paulo, nos limitávamos à nossa presença em dois ou três empórios aqui. Sim. Agora não. Agora, com a contratação do Eduardo Paes Andrade, nós vamos ter aqui uma presença bastante significativa em São Paulo. Maravilha. Muito obrigado, Eclips. Ok.